Sembra a boca. Ouço passos mais caros, um beijo, acorda-me. Toma junto de carne, um dia de sol. Um dia de seda, um dia de seda, um dia de seda. Um dia de seda, um dia de seda, um dia de seda. Um dia de seda, um dia de seda. Um dia de seda, um dia de seda, um dia de seda. 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 Amém.